Olá, é o AgroRecord chegando na sua telinha nesse domingão, hoje dia 1º de outubro de 2023. Estamos caminhando aí para o final do ano. Olha só o que a gente preparou para o agro de hoje. Produtores de soja aguardam chuvas mais frequentes para começar o plantio. Ovos brancos ou vermelhos, você tem preferência? Além da cor, será que existe uma diferença no valor nutricional entre eles? Daqui a pouco a gente conta. Exposição reúne apaixonados pelo cavalo quarto de milha. O animal tem habilidades em esportes e também atividades rurais. E gente, a nossa receitinha de hoje é um arroz delicioso com muita carne e que inspirou a tradicional panelinha goiana. E eu vou te falar, o modão sertanejo está de respeito. Hoje é com eles, a dupla William Couto e Adriano. Tá demais, né? Tem participação especial, viu, do Toião Carreiro, que fez a comida e também cantou um pouquinho com os meninos. Olha, o agro-record tá demais. Vem com a gente, então. Produtores de grãos aguardam chuvas em maior quantidade para começar o plantio. O ideal é um acúmulo de 80 a 100 milímetros para que o solo tenha estoque de água para germinar as sementes. Durante 90 dias, áreas gigantes, como essa aqui em Silvânia, ficaram assim, vazias. É que depois da safrinha, o estado de Goiás estabelece um período chamado de vazio sanitário, onde os produtores de todo o estado ficam proibidos de plantar ou manter plantas vivas da soja. Tudo isso para evitar a proliferação da ferrugem asiática, uma das piores doenças para o cultivo. Ela pode chegar a comprometer até 90% da produção. A gente pode utilizar fungicidas, manejar de todas as formas, mas se não houver o vazio sanitário, a agressividade da doença vai ser muito maior. Os produtores vão poder iniciar a semeadura da soja aqui no estado. O plantio do grão em território goiano vai até o dia 2 de janeiro do ano que vem. Por isso, aqui na fazenda Buritizinho, o corre-corre para deixar tudo pronto já começou. As máquinas já passaram por revisão e estão prontas para funcionar. Os processos de calagem e gessagem na terra já foram concluídos. Estão sendo finalizadas as aplicações de fertilizantes. Nós estamos na parte final de distribuição de fertilizantes e aguardando que as chuvas se estabilizem para que a gente possa proceder com o plantio. Máquinas revisadas, insumos adquiridos, está tudo pronto. É só aguardar a janela ideal para começar o plantio. Mas apesar do fim do vazio sanitário, muitos produtores só vão começar a plantar em outubro por causa das chuvas. Em condições normais, é recomendável que o produtor espere a chuva alcançar o acumulado de 80 a 100 milímetros de água no solo para que ele tenha um estoque razoável de água para permitir a germinação das sementes, com menos risco de perda de plantio. Goiás é hoje o terceiro maior produtor de soja e de grãos do país, segundo a Conab. O estado encerrou a safra 2022-2023 com um crescimento de 2%. O número de toneladas chega a 17 milhões. E a expectativa para 2024 é ainda maior. Goiás deve cultivar uma área de cerca de 4 milhões e 600 mil hectares de soja nessa safra, com uma expectativa de produção que deve superar os 17 milhões de toneladas. E esse ano nós teremos a influência do El Ninho, o fenômeno do El Ninho, sobre as nossas condições meteorológicas. Isso determina temperaturas um pouco mais elevadas e também uma irregularidade hídrica que pode, sim, influenciar na produção. O Clodoaldo preferiu não investir no aumento da área de cultivo, mas deu preferência na renovação do parque de máquinas e investiu também na fertilidade do solo. A expectativa é boa, mas os cuidados e a atenção, principalmente com os fatores climáticos, não devem passar despercebidos. Os serviços de previsão meteorológica chegam com uma notícia não muito boa. Pouca chuva durante toda a primavera, que seria setembro e outubro, me preocupa, isso é uma coisa de quem está analisando, quem é climatologista, me preocupa chegar em dezembro e não ter esse evento de chuva tão boa para plantio. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar observando. Não se bater o martelo ainda, mas tem que se observar. E olha, gente, agora você vai conhecer um pouco da produção goiana de vinhos aqui no coração do Cerrado. Uma vinícola de Paraúna tem se destacado no mercado nacional com vários produtos à base da uva. Tudo isso você confere agora na reportagem da Camila Rodrigues. Assim que o sol nasce, as belezas do cerrado que margenham as estradas de Goiás aparecem. A vegetação rasteira, vez ou outra, nos presenteia com flora e fauna ricas. A ema, que procura alimento. O tucano, que parece até vigiar a propriedade, com olhos atentos, lico, majestoso. E a dupla de araras, que fazem a trilha sonora da viagem ser inconfundível. E quando chegamos ao nosso destino, no coração do Cerrado, a gente encontra vinho. Nós estamos na fazenda Caracol, que fica em Paraúna. São 44 hectares com cultivo de duas espécies de uvas. E é aqui onde tudo começa. Cuidar de um parrenal é uma coisa muito importante e séria mesmo, porque tudo começa aqui. Começa do solo, começa do cuidado que tem com a planta, começa com o zelo de todos os participantes do processo. Na propriedade, são cultivadas as uvas vites labruscas, que se transformam em vinhos de mesa e sucos. E vites viníferas, que são usadas nos vinhos finos. Mas, para chegar até o resultado de hoje, Sebastião buscou formação, orientação e acompanhamento da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Cada uva tem sua especificidade e forma de manejo. Mais de uma coisa, todas gostam. Amplitude térmica. É o principal fator hoje que interfere diretamente na qualidade das nossas frutas. A reação amplitude térmica variando entre 17 graus na temperatura, tendo uma mínima de 15 e uma máxima de 32, 33, permite que a fruta produza açúcares residuais o suficiente para a gente levar essa uva para a vinificação. Aqui, o Bruno monitora os níveis de açúcares da uva para a cumprir com critérios de qualidade. Esse aparelho aqui é o que a gente usa nas avaliações, para a gente ver o ponto de maturação, o ponto de colheita. É chamado refratrômetro. E ele indica para nós o teor de açúcar que tem dentro da fruta. A gente passa, espreme a uva, passa aqui o caldo dela na lente, fecha a tampa e aqui a gente olha para o sol. São colhidos 400 mil quilos da fruta por ano nos parreirais. Essa colheita já está no final e daqui vai direto para a indústria. Nessa máquina, a uva é processada e depois de separada, o líquido vai direto para esses tanques. Depois, o vinho fino, que vai passar por um processo de amadurecimento, vem para os barris de Carvalho Francis. Depois de passarem quase um ano nas barricas de madeira, os vinhos são envasados, mas ainda não estão prontos. Eles ainda precisam ficar de seis a oito meses na garrafa nessa posição. É o que a gente chama de processo de envelhecimento. A degustação é a análise, envolve os quatro sentidos, né? Análise da visual, aroma, gosto e tato, que é no céu da boca que a gente percebe a distringência do produto. Aqui a gente coleta amostra para fazer degustação, para definir o momento que o vinho sai da barriga para ir para a garrafa. Isso a gente define através da análise sensorial, que a gente vai acompanhando a evolução do produto ao paladar, né? Olha, novidade. Bom, ao meu paladar, está aprovado já. Mas ele ainda vai ficar aqui mais um tempo, né? Vai ficar até final de outubro, com certeza. Depois a gente vai avaliar novamente, para ver se vai engarrafar ou vai deixar mais tempo. A vinícola Serra das Galés existe há 15 anos. É a única do segmento no Estado que não terceiriza nenhum processo. É tudo feito em solo paraonense e pela própria empresa. O resultado do trabalho de quase 30 funcionários é esse. Seis tipos de vinhos de mesa, onze tipos de vinhos finos, destilados, sucos e uva passa. É um fomento para a economia local e para o turismo. A vinícola abre as portas para a visitação guiada. Toda a estrutura é apresentada ao visitante. É uma forma de conexão. Com certeza, para uma vai se desenvolver, vai se destacar e nós queremos mostrar as nossas belezas naturais e inserir nisso a vinícola também, que pode ser um suporte muito forte para que atraia pessoas que venham a conhecer, que realmente passe a conhecer e divulgar para uma, para Goiás, para o Brasil e para o mundo. Ai, que delícia é isso. Goiás tem muita coisa maravilhosa. Produtos que são produzidos aqui e que ganham destaque no mundo inteiro. Agora chega a hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje vamos a Jaraguá conhecer a evolução de uma lavoura de abacaxi, depois que o produtor passou a receber assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Confere só. São abacaxis de primeira. Para isso, a lavoura é monitorada constantemente pelo Antônio, que é o produtor, com o suporte do Eric, que é técnico de campo do Senar Goiás. Mas antes de receber a assistência técnica, os desafios foram muitos. A começar pelas mudas. Não conhecia, eu comprei as mudas e vinha de qualquer jeito. Então, acaba perdendo, né? E, para falar a verdade, até desminta. Essa aqui mesmo eu replantei mais da metade dela. Ele confeccionava e vendia calçados em vários estados do país. Mudou de ramo sem entender detalhes de fruticultura. As coisas só começaram a ter um direcionamento diferente com a chegada do Senar Goiás. Então, o primeiro trabalho que tinha que ser feito aqui é a seleção de mudas. Seleção de mudas no cacho, antes de tirar da roça e na roça também depois de ter plantada. Foi o primeiro fator. Tinha muito índice de doença, doença e praga. E também tinha necessidade de adubação, calagem, que não fazia, nunca tinha feito, não tinha análise de solo. Então, esses eram os dois fatores principais que eu vi para começar a trabalhar. O Senar via agregando valores e qualidade. O produtor, que também é conhecido como Toninho no município de Jaraguá, é exemplo não só de dedicação para ter uma boa lavoura de abacaxis. Construiu a Franke. Feita com a junção das várias peças de outros veículos, a máquina faz o sistema de adubação, festirrigação e aplicação de defensivos. Eu trabalho com ela para tudo. Então, eu não carrego o peso nas costas, né? E a gente pega trabalho. Eu e mais um trabalho, a gente faz serviço para 12 pessoas. Assim, só durante a colheita, é preciso contratar uma boa quantidade de mão de obra. Não só para a retirada dos frutos, mas para encher os caminhões. Toninho também destaca a importância de um bom gerenciamento. O Senar, na verdade, ele te orienta tanto na parte de administração de custo, né? Então, desde o começo, o gerenciamento da lavoura é o importante hoje. Para receber a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, procure um sindicato rural. O objetivo agora é expandir a plantação, seguindo todas as orientações que garantem o sucesso da lavoura. Com assistência técnica, ele melhorou bastante a qualidade de frutos, tamanho e também o índice de mortalidade. Diminuiu muito mesmo. Então, está tendo uma porcentagem maior de frutos colhidos. Realmente, o Senar é um apoio ao produtor, é o braço do produtor para poder crescer. Eu conheço várias histórias de sucesso como essa aqui, de produtores que transformaram suas propriedades em verdadeiras empresas. Mais informações aí na sua tela. Chama aí que um técnico do Senar vai te ajudar, eu tenho certeza. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Gente, nosso primeiro intervalinho é rápido, você já sabe. Daqui a pouco, por que existem ovos brancos e vermelhos? E você sabe a diferença entre eles? A gente te conta, viu? E ainda, a queda no preço da carne faz aumentar a compra de cortes nobres. É já, já. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Já sabe que pode conferir o nosso programa na íntegra no nosso canal do YouTube, né? A Record TV Goiás acessa lá e confere as receitinhas também aqui do Agro Record e as oportunidades. Daqui a pouco tem mais. Que o goiano gosta de um ovo não é segredo para ninguém, né, gente? Pode ser ovo cozido, frito ou até um omelete. Mas você sabe qual a diferença do ovo branco para o vermelho? Além da cor, claro. Não? Então confere aí na reportagem do Léo Gonçalves. Goiás é um importante produtor de ovos de galinha. Aqui no estado, tem granjas espalhadas pelos quatro cantos. Prova disso é que a produção goiana cresceu mais de 2% em 2022 e chegou a 217 milhões e 100 mil dúzias. É muito ovo. Esse volume coloca Goiás na nona posição do ranking de maiores produtores entre os estados e o Distrito Federal, respondendo por 5,3% da produção total do Brasil. Os dados são da edição de junho deste ano do Boletim Agro em Dados da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA. Todo mundo sabe, mas a gente lembra que o ovo é muito importante para a alimentação humana. Além de ser nutritivo, é um ingrediente fundamental na receita de diversos e saborosos pratos, como massas, pães, bolos e doces. Mas quando a gente vai no supermercado, bate uma dúvida danada. Na prateleira tem ovos brancos e vermelhos. A cartela com 30 unidades da casca branca sai em média por R$ 27,09. Já os ovos vermelhos são em menores quantidades nas gôndolas e estão por R$ 30,95 por 30 unidades. Isso significa que existe diferença de preço, mas a gente quer saber o motivo de alguns ovos serem brancos e outros vermelhos. Basicamente, essa diferença ocorre principalmente por conta de uma substância que é presente nas galinhas que têm essa aptidão de colocarem os ovos na coloração mais escura. Essas galinhas, no momento da postura, fazem com que o ovo fica imerso em uma substância, e quanto maior a concentração dessa substância, mais na tonalidade avermelhada ou marrom, esse ovo vai permanecer. Agora que a gente entendeu que a cor dos ovos é influenciada pelas características genéticas da galinha, e que o valor nutricional é o mesmo, desde que vindo de poedeiras de granja. Mas quantos ovos devemos comer diariamente para ter uma alimentação saudável? Os estudos sugerem uma média de 2 a 3 ovos por dia, mas essa quantidade pode variar, porque é muito individual, varia de pessoa para pessoa. Tem gente saudável e ativa, por exemplo, que consome pouco mais de 3 ovos por dia sem problema algum. Mas o ovo é um alimento que pode perder facilmente. Aí vem a pergunta, como saber se o ovo que vende no mercado está bom para o consumo, considerando esse calor intenso no Centro-Oeste? Na hora de comprar ovos, o consumidor deve estar atento principalmente à data de produção e validade, que está aqui, logo na embalagem. Geralmente, da postura até a validade, os ovos variam, então, de 30 a 60 dias. Muitas pessoas acabam optando por acondicionar os ovos na geladeira. Refrigerado, o prazo de validade é muito maior, mas os especialistas orientam. Não é recomendado deixar o ovo na porta da geladeira, que pode perder por causa da variação de temperatura ao abrir e fechar o refrigerador. É claro que procuramos uma nutricionista para falar sobre esse alimento amado por muita gente. Não tem muita diferença nutricional. A diferença vai ser mais na penugem da galinha. No caso, as pelagens brancas vão dar ovos brancos e quem tem as pelagens vermelhas, pretas, vai dar o ovo vermelho. Mas, nutricionalmente, não tem diferença. Eles são iguais. E o de granja, comparado com o ovo caipira, esses ovos têm diferenças nutricionais? Sim. O ovo caipira vai ter mais beta-caroteno, sendo assim, vai ter mais vitamina A. Os adeptos a dietas radicais em academias utilizam os ovos como fonte de proteína. Mas qual a diferença do ovo para a carne, nutricionalmente falando? Quando a gente está consumindo o ovo, está consumindo em torno de 50 gramas de frango. Além de ser uma proteína barata, a quantidade dele também para a substituição de carne vai ser tranquila. Se a gente fosse comparar com carne vermelha, seria de 35 a 40 gramas, dependendo do corte de carne vermelha. Se fosse comparado ao leite, seria em torno de 250 ml de leite. Então, a gente está consumindo proteínas de forma diferente, só que barata. O ovo pode ser oferecido para todas as idades? Tem alguma restrição, por exemplo, para criança, algo assim? Crianças têm que ter uma introdução de ovo de forma devagar, porque tem algumas crianças que, quando é super exposta ao ovo, pode gerar alergias. Então, o ovo vai ser oferecido devagar. Começa primeiro com o ovo cozido, tira a gema, dá só um quarto da clara, depois vai introduzindo um pouco mais de clara e depois pode ir dando, aos pouquinhos, um pedaço da gema, até conseguir dar um ovo inteiro. Dessa forma, a criança vai ter menos chance de desenvolver alergia a ovo. Uma coisa é certa. O ovo tem vitamina A, proteína, colesterol bom e tudo o que faz bem à saúde. Mesmo assim, é preciso consumir com moderação. O ovo é uma proteína barata, então ele vai estar ali para substituir a carne, se for necessário, e também para fazer um complemento da alimentação. Além disso, ele faz uma regulação de colesterol do nosso corpo, então ele reduz o LDL e aumenta o HDL. HDL é o que a gente chama de colesterol bom e o LDL é o que a gente chama de colesterol ruim. O ovo é saudável? Muito saudável e é um alimento que deve ser consumido no dia a dia. Saudável e muito gostoso, né? Só que estava caro, inclusive até mais que a carne de frango, agora que ele caiu um pouco. Vamos dar uma olhadinha então nas cotações no mercado agropecuário? Vamos começar pela cotação do milho aí na sua tela, a saca de 60 quilos está sendo negociada em Cristalina a R$ 39,75, em Doverlândia a R$ 38,75. A variação do milho no estado durante essa semana foi positiva, viu gente? De 2%. Vamos dar uma olhadinha agora na soja, na sua tela também, saca de 60 quilos sendo negociada em Jatai a R$ 125, Pameri a R$ 123,75. Variação da soja em Goiás positiva também, 0,05%. Agora chegou a hora de olhar a rouba, a vista e o boi gordo, então na sua tela. A mozarlândia está sendo negociada a rouba a R$ 198,62. Em Cidade Ocidental a R$ 193,33. E olha aqui para a tela, a variação da semana do boi foi muito positiva, gente. 5,7% depois de sucessivas quedas, a gente está vendo semanas de aumento. Então, podemos esperar esse reflexo também para o consumidor ali no preço final da carne, viu? Vamos aproveitar, porque com a queda que teve nas últimas semanas, nas anteriores, o preço da carne acabou caindo, né? Com o preço da rouba, a carne caiu e agora ficou mais fácil comprar carnes nobres, como picanha e filé mignon, que voltaram para a mesa do consumidor. Quem conta para a gente é a Revana Oliveira. A Divina veio em busca do filé mignon, só que teve mais gente que chegou antes dela. Acabou, né? Com esse preço aí, ó. Ano passado o filé mignon teve quase R$ 100,00, né? O quilo. No dia de promoções de carne neste supermercado do Jardim Nova Era, o filé a R$ 39,99 e a picanha a R$ 47,99 fazem com que cada vez mais gente compre os costes nobres. De janeiro para cá, nós temos uma queda expressiva no preço da rouba de boi e da vaca e isso faz com que esse preço chegue ao consumidor final. Então, hoje, com o produto aí, a gente considerado filé mignon e a picanha é uma carne nobre, o consumidor tem um acesso mais fácil pelo preço. Seu Josué gosta de vários tipos de carne, mas uma em especial não pode faltar. Picanha, né? Porque a picanha tem que ter direto. Tanto não pode que no aniversário dele, há poucos dias, não faltou mesmo. Teve seis. Seis. Que eu vinha comprando ao longo dos dias, aí nós assamos a seis também. Na época da pandemia, quando as carnes ficaram caras, muitos pecuaristas ampliaram a produção. O gado ficou pronto para abate só agora, nos últimos seis meses, aumentando a oferta do produto no mercado. Esse empresário do ramo de costas nobres explica que a redução do preço foi de 15% a 20% e, mais recente, a seca também contribuiu com a queda. Os fazendeiros querem liberar os pás porque estão faltando comida. E isso daí gera uma oferta muito grande de animais para o frigorífico, o que causa a queda dos preços, tá? Isso tem ocasionado a redução de muitos cortes, tanto linha tradicional, do açougue comum, quanto de cortes premium. Seu Ademir nunca viu preços tão atrativos e ele diz que agora não é mais só para olhar. Teve um preço aí que a gente só olhava. Agora, quem interessar a comer, já dá conta, porque melhorou muito. Mas esse preço das carnes nobres tende a sofrer mudança. O dono deste supermercado, por exemplo, está segurando o preço atrativo há bastante tempo. Mas ele já pagou mais caro pelos produtos na última compra feita na distribuidora. Tivemos aí um reajuste na casa de 5% a 6%, mas a gente não repassou o consumidor final, até mesmo para entender como vai ser o mercado, para não ficar oscilando o preço muito. Mas provavelmente não vai continuar da forma que está. Enquanto lá no campo, o pecuarista espera ansioso pela recuperação do preço da rouba, afinal, o custo de produção continua alto, o consumidor quer que os valores permaneçam estáveis, pelo menos em dia de promoção. A Divina não comprou o filé barato porque acabou, mas conseguiu levar a picanha. Agora dá, né? Esse ano dá. Um churrasco garantido, né, gente? Olha, mas o intervalinho é muito rápido, rápido igual o quarto de milha. Esse cavalo é considerado o mais rápido do mundo e tem muitas habilidades no campo e também para o esporte. E ainda a nossa receita de hoje é um delicioso arroz com carne que inspirou a tradicional panelinha goiana. E o modão, gente, olha, eu virei fã dessa dupla. William Couto e Adriana ainda tem participação especial também. Livre na vida, é gente entendida, não é só desgosto que deu. Ela disse assim para o pai, quem vai embora sou eu. De volta com o Agro Record deste domingo e agradecendo a sua companhia aí do outro lado. E olha, já te avisando que a nossa receitinha, gente, está muito boa. Viu? A moda é muito boa. Então já chama a família toda para assistir daqui a pouquinho. Um evento em Goiânia reuniu criadores de cavalos quarto de milha. A raça é uma das mais populares aqui no país. Conhecida por ser dócil, inteligente, além de responder rapidamente aos comandos do cavaleiro ou amazona. Confere com o Léo Gonçalves. Aqui neste encontro, 26 animais quarto de milha em exposição. Os cavalos e éguas são resultado do mais alto padrão genético da raça. Raul é criador no município de Santo Antônio de Goiás. Ele trabalha com um quarto de milha há mais de 20 anos. As características chamam a atenção de quem tem esses equinos. Ele é um cavalo de paradas muito especiais. Ele é um cavalo de calcense. Ele é um cavalo que ele se doutrina, ele gosta do que ele faz. Se é lidar com gado, ele gosta de lidar com gado e aprende a fazer aquilo. Se é correr três tambores, você pode tirar o cavaleiro de cima e dar o start no cronômetro, que ele faz o percurso ali com velocidade, sem derrubar o tambor. O quarto de milha surgiu nos Estados Unidos nos anos 1600, com cruzamento de animais da Arábia Saudita, Turquia, com éguas da Inglaterra. Esse cruzamento resultou em cavalos mais compactos, com músculos fortes, e que conseguem correr mais rápido do que qualquer outra raça. Chegou ao Brasil no ano de 1995. Os quartos de milha são os mais rápidos do mundo, em corridas de curtas distâncias, podendo alcançar a velocidade de 88 km por hora. Com uma média de 1,50 de altura, são inteligentes e muito dóceis, o que facilita a doma. Esses cavalos são extremamente musculosos e pesam cerca de 500 kg. A carcaça do animal é bem definida. Dá para notar a musculatura. Além disso, a pelagem chega a brilhar. O pelo, naturalmente, com a lida do dia a dia, ele vai se corrigindo. Claro que quando a gente vem para um evento público, a gente prepara os animais, primeiro para serem apreciados pelos olhos. Depois, então, você entra na área que é a apresentação de pedigrees, o que os pais fizeram, o que a mãe produziu, como é que são os irmãos, como é que esse animal responde hoje na qualidade de um atleta. As potras você prepara para ir para a reprodução. Então, ela também tem que estar com a saúde em forma, porque são inseminadas ou fazem coleta de embriões ou também a monta natural. Os animais são muito versáteis e podem participar de diversas modalidades esportivas. Atualmente, a Associação Brasileira de Quarto de Milha possui 21 modalidades, entre elas, três tambores, vaquejada, laço, rédeas, apartação, timpene, entre outras. Hoje, a raça Quarto de Milha é a raça mais utilizada para esportes equestres. Em diversas modalidades, a cada dia, a cada prova da ABQM, que é a entidade mãe nossa, tem recordes de inscrições, recordes de participantes, sempre levando essa abrangência principal da família e de bons amigos para o negócio do cavalo. No Brasil, o mercado de coberturas de garanhões tem uma variação de 3 a 20 mil reais entre os cavalos criados no país. O que determina o preço é o valor dos potros no mercado. E para ser um cavalo valorizado, é preciso ter algumas características da raça. Um cavalo estruturado, um cavalo que tem uma satura muito boa, morfologia, conformação, garupa. Você vê que é um cavalo muito bem distribuído, de um modo geral, com relação ao indivíduo da raça Quarto de Milha. Gente, esse cavalo é muito lindo, realmente. E olha, a habilidade dele com o campo é fora do normal. Agora chegou a hora, aquela hora que eu amo, porque tem a sua participação. Chegou a hora do nosso quadro Agro Responde. Nosso Agro Responde de hoje vem da Fazenda São Pedro, em Umas. A Domingas mandou para a gente esse vídeo sobre a plantação de pimenta de cheiro. Vamos ver o que ela fala. Isso aqui é a nossa plantação de pimenta. Só que ela está dando um amarelo na folha. Vai caindo a folha. A pimenta também está murchando. Começou a dar esse amarelo em alguns pés, mas agora já está tomando de conta da pimenta todinha da plantação. Esse amarelo na folha. E as pimentas estão caindo também. As verdinhas vão caindo, ficando murchas. E a gente queria que vocês nos falassem o que era que está dando na pimenta. E nos passassem algum produto para vir combater essa doença que está dando na pimenta. Domingas, minha amiga, fomos atrás, claro, de uma resposta para você. Quem vai responder é o especialista em sistemas agroflorestais, o Farley Marra. A pimenta de cheiro tem alguns aspectos que a gente tem que estar observando. Mas, primeiramente, você vai olhar a irrigação. Pode ser que está passando água. A pimenta não gosta de muita água. Então, dá uma olhada nesse solo. Confere alguns pés de pimentas aí. Vê se a terra não está muito úmida. E conferir o sistema de irrigação. Vê se está tudo ok. Porque se você estiver molhando muito, vai apodrecer as raízes novas. Aquelas que estão direto ali pegando os nutrientes, como se fosse a boca da planta. E se estiver irrigando pouco, ela está amarelando para poder secar. Então, pode ser que está faltando água. Mas, dá uma conferidinha nessa questão da água. A questão dos nutrientes, a pimenta de cheiro, ela precisa muito de calço e boro. Então, não sei se você está fazendo adubação, qual a forma que você está fazendo aí. Mas, dá uma conferida se tem calço e boro. Se não tiver, você vá atrás e coloque calço e boro. Se tiver insetos, algum ataque de pragas, dá uma olhadinha. Vistoria bem. Pelo vídeo, parece que está tendo ataque de ácaro. E o ácaro não dá para a gente ver. É as folhas enrugando. Então, se tem folha realmente enrugada, você vai ter que aplicar o enxofre. É o principal que combate o ácaro. Então, acho que você seguindo essas colocações que eu fiz aqui, você vai ter um sucesso aí na sua produção de pimenta. Valeu, meu amigo, obrigada. Falei que é especialista em agroflorestais, em sistemas agroflorestais. Agora, Domingas, faz aí o que ele falou. Pode ser excesso de água, pode ser, enfim, um fungos, pode ser outras coisas. Ácaro, como ele disse. Te ensinou o remedinho. Faz e conta para a gente para saber se deu certo. E se você tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente o WhatsApp aí na sua tela. Manda aqui, grava um vídeo. Que legal, a Domingas gravou um vídeo. O vídeo fica tão bom também que a gente consegue perceber melhor qual que era o problema, até para correr atrás de uma resposta para você. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. Lá vem oportunidades para você se colocar no mercado do agronegócio. Para isso, precisa de capacitação. Então, vamos conferir os custos totalmente de graça? Então, para você já mergulhar no agronegócio, curso online, gente, carga horária de 20 horas, curso de energia fotovoltaica. Esse curso é totalmente online e gratuito também, como a gente falou, né? As matrículas vão até o dia 2 de outubro. Inscrições pelo ead.senargoiais.com.br. Tem mais também, olha aqui. Agricultura de precisão na semeadura, carga horária de 17 horas, as matrículas até o dia 9 desse mês. O site está aqui. Na verdade, é ad.senargo.org.br. Esse que é o site para o curso online. Tem mais oportunidades aí? Tem sim. Eficiência na gestão do rebanho de corte, carga horária 20 horas, e as matrículas até o dia 9 de outubro. E o site é o mesmo, é ad.senargo.org.br. Lá tem também outros cursos para você dar uma olhadinha, viu, gente? E é essa hora que a gente fica esperando. É agora. É a hora da nossa receitinha. Eu já vou te adiantar que a de hoje está, ó, uma das comidas mais gostosas que eu já provei. A receita é muito boa. A dupla William Couto e Adriano foi convidada para embalar um modão sertanejo de alta qualidade. Quem vai ensinar essa receita para a gente? Uma receita que, inclusive, inspirou a tradicional panelinha dos restaurantes aqui em Goiás. É o Tonhão Carreiro e a filha dele, a Roberta. E a moda está boa. Está boa? Confere. Vou deixar você conferir. Como é que eu te esqueço agora? Você não fez amor, você fez história. Como é que eu te esqueço agora? Como é que eu te esqueço agora? Você não fez amor, você fez história. E não se apaga da memória. Gente, esses meninos já fizeram história aqui na nossa cabeça, na Recó, porque olha que voz de vocês, que prazerzaço estar aqui com vocês, William Couto e Adriano. Que beleza sua, Nayara. Muito obrigado, viu, pelo convite. Que bom estar aqui com você também, pelo amor de Deus. Prazer. Prazer todo nosso. É isso aí, vamos cantar muita moda hoje, né? Muita. Tem umas surpresinhas aí também. Tem, o povo já sabe. Quando tem moda, tem uma comidinha, mas já já a gente fala disso. Aí é. Ó, apresentei e tem também o... Sully. 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 Ele só fala assim, ó, tem um truque pra você não esquecer o nome dele. Eu quase esqueço. Quase consigo. É, quase consigo. Que bom pro termo. Obrigada, viu, seja muito bem-vindo aqui. Porque a gente vai... Você já percebeu, né? Música de altíssima qualidade. Agora pra gente começar, o pessoal que ainda não conhece, que eu tenho certeza que muita gente já conhece, mas que ainda não conhece. Fala um pouquinho de vocês. Vocês são irmãos, é isso, né? Deixa eu ver se parece... Parece um pouquinho, né? Tiquinho parece. É. De longe, né? Parece de longe e de perto... Como é que é a história? É. De longe parece estar de perto e parece, sei lá, como é que é. Parece estar de longe. Igual o chapulho. A história nossa é... Eu comecei muito novo cantando. Meu irmão é bem mais novo que eu. Nós temos um irmão no meio, então ele é o caçula e eu sou mais velho. Nós temos uma diferença de idade aí de pouco mais de oito anos e me acompanhava na estrada já, novo, cantando. Quando eu separei as outras duplas que eu tinha e comecei a cantar sozinho, tive a surpresa de tê-lo como parceiro, né? Na verdade, descobri o talento dele, porque ele era muito tímido, não dava pra saber. Essa história, você já ouviu uma parecida, né? E foi de muito sucesso. Eu tenho certeza que a de vocês vai ser desse jeito, viu? Que é uma história parecida com a de uma dupla bem famosa. Tudo que traz, assim, um ar de coincidência pro lado bom, a gente abraça, com certeza. Essa é uma delas, né? Com certeza. A gente fica muito feliz com essa coincidência. Quando o amor acaba, ele limpa toda a casa. Ele leva tudo embora, é indiferente. Quero que me fala o que tá sentindo agora. Se for raiva, ainda gosta, ainda vim pra gente. Olha no espelho e diz pra você que vai seguir em frente. Agora, uísque, café de manhã, tá bom. E na hora do almoço, o que vocês gostam de comer? Churrasco. Comidão, comidão. A gente é, nós somos filhos de pais mineiros, né? Então, assim, a base vem... É roça, roça mesmo, né? Quanto mais caipira, melhor. Opa, aqui a gente também. E você de casa tem certeza também. Olha o que já tem aqui atrás, né? Tá vendo que o trem vai ser farto hoje aqui. Vamos lá, vamos lá conhecer então. Quem que vai fazer essa comida espetacular? Porque, ó, é uma figuraça. É um cara que já fez história aqui em Goiás e que trouxe muita coisa boa pra cá. Confere só. Hum, cheirinho já tá forte aqui, viu, gente? O trem é farto hoje, como eu falei. Eu vou te apresentar primeiro essa figuraça aqui, que é o Tonhão, que vai, junto com a filha dele, a Roberta, fazer essa receita especial pra gente, que eu vou te falar. Se você fizer aí na sua família, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Aqui é panela de ferro, é panelão mesmo, pra pessoal de comitiva, pessoal que, enfim, muita gente. E você montou essa estrutura? Você que trouxe essa novidade pra Goiás, como que foi isso? Essa novidade foi criada lá na Fazenda Santa Luzia. Começamos com uma panelinha pequena, na época, né? Só que aí foi crescendo, crescendo, crescendo. O Goiás inteiro, o Brasil inteiro copiou e hoje tá aí todo mundo fazendo arroz carreteiro, não igual o do Tonhão Carreiro, mas todo mundo tá fazendo, né? Isso, e deixa muito mais bonito o espaço. Agora, hoje não é carreteiro, não, porque carreteiro você acompanhou semana passada, hoje é um arroz que tem tudo dentro, gente. Tudo que você imaginar tem dentro desse arroz. Olha só a mesa que a Roberta e o Tonhão montaram aqui pra gente. Isso tudo é ingrediente, nada é desperdiçado, tudo vai nesse arroz. Olha a quantidade de coisas. Deixa eu te pedir pra Roberta falar um pouquinho aqui. Conta pra gente o que vai nesse arroz. É um arroz com nome meio irreverente, mas a gente vai falar um arroz tudo, tudo. É, o nome é irreverente mesmo. É um arroz à puta rica, né? Que ele vai variar dos ingredientes. Ele vai carne de sol, vai linguiça de porco, linguiça calabresa, bacon, vai costelinha de porco. E a gente finaliza também com ovos mexidos, batata palha, um tomatinho cereja. Tem todos os temperos, pimenta, cheiro verde. É um arroz rico mesmo. Com muita coisa dentro. E aqui, eles já começaram, gente, porque demora muito esse processo de fritar a carne. O que é essa carne aqui que eu sei que você que ensinou pra eles? Carne baseada com charque, né? Carne de sol, um colchão molezinho em cubos, certo? Aí vai a linguiçinha, certo? Estou vendo ela ali. A linguiçinha de porco caipira. E depois vem os outros ingredientes. Qual que é a base pra temperar? Essa carne já tá temperada? Vem alguma base? Temperada já. Ela já tá temperada, já refogada no alho, certo? E então, esse processo, agora mesmo, a gente já começa a colocar os ingredientes para finalizar a puta rica. Aqui já tá frito ou ainda não? Aqui já tá frito. Já tá frito já. Essa é a base pra depois ir jogando tudo. Gente, vocês têm que ir fritando, né? A parte, frita a costelinha, frita o bacon, calabresa, faz os ovos e deixa ali. E aí, faz essa carne. Agora, isso. Você frita a carne primeiro, aí agora vamos adicionar a costelinha de porco e o restante dos ingredientes pra poder colocar a água. E depois a gente coloca o arroz. Quando ele já estiver cozido, que a gente finaliza com os ovos mexidos, a batata palha, o cheiro verde. Então, vamos lá pra esse passo a passo. Vamos mostrar aí ela colocando cada ingrediente. Vou adicionar cebola de cabeça. Também vou adicionar agora a costelinha de porco. Adicionar umas pimentinhas de cheiro, pimenta bode. Vou adicionar o tomate. Bacon já fritinho também. E como que você trouxe esse arroz pra cá? Como que é? Você faz essa quantidade aí pra comitiva, pra todo mundo, né? Fazem pra todo mundo. Esse prato aí é um prato completo. Agora nós vamos acrescentar água e vamos deixar ferver. Após a fervura, que a gente acrescenta o arroz. Que pena ter meus sonhos tão lindos, olhar e o chão. Que pena tanto amor que eu dei, tantos claros em paz. E o pessoal já tá ouvindo a musiquinha ali no fundo. É uma delícia cozinhar assim, né, Roberta? Você já colocou os temperos, agora é o arroz. Isso, já vou colocar o arroz na água fervente. E após a gente colocando o arroz, 20 minutos já tá pronto o arroz. 20 minutos, gente. Tá ouvindo aí a moda, ó. O Tonhão foi se juntar com os meninos. Olha isso aí. E claro que a gente vai bater mais papo com eles, viu? Olha o que que virou. Virou festa! Parece que a gente vai ter o privilégio aqui da Record de ouvir um lançamentão que aconteceu essa semana. Essa semana. Essa semana foi. Quem sou eu pra tentar te mudar? Pra dizer o que deve fazer? Se me apaixonei pela pessoa Que jamais deve deixar de ser Quem sou eu pra manchar sua paz? Tentar controlar seu sentimento Esse puxão de orelha É pro meu coração Que ainda está aprendendo Puxão de orelha. Que música linda. Linda. Grava que já é sucesso. Já é sucesso. Pessoal, olha que amor. Já é sucesso. Tem certeza. Se você vai ouvir muito, vai mandar também aquela indiretinha ali básica. E marca a gente também. Pra gente saber que vocês estão ouvindo, né? Com certeza. É a Record também, né? Com certeza. E a gente que ama essa cidade, nós somos nascidos em São Paulo, mas tudo que nós temos, nós conquistamos em Goiânia. Então, esse show da sertanejada vai ser muito especial pra nós. Toda a galera que curte o nosso trabalho, além das outras atrações maravilhosas que vão ter outros artistas. Vamos lá, que vocês não vão se arrepender. A gente costuma dizer, esse show a gente garante. A gente paga o ingresso de volta, se vocês não gostarem. Eu vou, eu vou. Vamos lá. Falando em eu vou, vamos provar esse arroz com tudo dentro. Nossa, já estava na hora, né? Desde que começo, nós está de hoje aqui. Está com fome? Está com fome? E o cheiro? Hum, o cheiro tomou conta de tudo aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesse arroz e provar com essa família maravilhosa, que é a família Carreiro também. E com esse talento, esses dois talentos aqui incríveis. Gente, arroz finalizado, olha a cara dele. Roberta, só conta aqui pra gente que quando ferveu, você adicionou o quê? Eu adicionei o arroz, né? Já tinha adicionado todos os temperos e pra finalizar, finalizou com ovos mexidos, batata palha, tomatinho cereja, pimenta biquinho, calabresa, bacon. Então o arroz agora está prontinho. É um arroz que fica super suculento, um arroz bem completo. De respeito. De respeito. Você viu que o Tonhão cantou. É um artista mesmo, Tonhão. Vamos provar esse arroz agora, dar o veredito? Vamos sim. Tá bom? E hoje pra mim aqui é domingo. Todo dia é domingo, viu? Hoje. Tá bom o arroz ou não tá bom? Tá delicioso, eu acredito que vocês vão adorar, viu? Então vamos lá pra mesa provar e também ouvir o veredito dos meninos, né? E claro, gente, vai ter mais moda, não vai acabar ainda não. Bom, gente, servimos, né? Porque tem que ir até lá, o panelão é muito grande. Estamos aqui, salivando. Meu Deus. Mas antes da gente começar a comer, deixa eu só agradecer, Tonhão, Roberto. Obrigada, viu? Por receberem a gente tão bem, fazer um prato desse, um arroz com tudo de mais gostoso. Esse universo tá aqui dentro. Obrigada. Oi, de nada. Eu fico muito grato, né? Da equipe Record aqui e trazendo essa dupla sensacional. Roberta, obrigada. Eu que agradeço a você, toda a sua equipe, tá? Por nos prestigiar. Muito obrigada. Obrigada, Roberta. O Tonhão Carreiros, uma família maravilhosa. Meninos, que talento que vocês são. Eu tenho certeza que, ó... Dia, eu vou falar assim, ó, gravei com ele, Ancouto e Adriano. Aqui, ó, vou começar a colocar fotos. Vocês vão estar tão famosos que a gente vai querer... Mais ainda, né? Não é pela comida, não, viu, Tonhão? Vamos comemorar aqui no Tonhão. Então a gente vai aproveitar agora pra ouvir muito, que depois vai ser difícil achar esses meninos. Ah, gente, a gente quer gravar. Não posso, a agenda tá cheia. Vamos, vamos. Se Deus quiser, né? Brincadeira. Eu acho que o segredo do sucesso é a humildade. Vocês têm de sobra. Então, sucesso pra vocês. Obrigado, obrigado. Posso dizer o mesmo de você. Obrigado mesmo. E vamos junto nessa caminhada aí, né, Ancouto? A gente que agradece vocês, a Record, Tonhão, por receber a gente aqui também. E, né, vamos... Nem querem falar mais, gente. O povo quer comer, nem querem falar mais. Na verdade. Pode deixar comida esfriar, né, Tonhão? Vai que acaba, né? É, vai que acaba. É, só tem aí pra 150 pessoas. Mas, ó, claro que tem mais modo pra gente encerrar esse dia maravilhoso com esses talentos aqui. E, né, os amores que eu tive na vida É gente perdida do amor e do amor Que sabe por certo do louco e carinho Às vezes, dez mil e pobre e dor Estou me sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um santo amor Busquei um emprego, planejo e saudou A vida gostosa do encerrou Gente, agradeço a família Carreiro, Roberta, Tonhão. Olha que delícia. Faz aí na sua casa. Manda fotinho pra gente. E, ó, anoto o nome dessa dupla. William, Couto e Adriano. Esses meninos são incríveis. E o que eu falei ali, eu não menti, não. De uma humildade sem tamanho, viu? Sucesso pra vocês, pra todo mundo. E, gente, esse foi o nosso agro-record desse domingo. Tem um domingo abençoado, uma semana excelente, cheia de notícias novas e boas, viu? Tchau! Tchau!